Olá galera aqui que fala aí o Luiz para Betão designer estamos aí para o mais uma vídeo aula aqui nosso canal e vamos fazer essa pequena animação é chamado Metrópole aqui no Filmora 9 eu vou vir aqui já em mídia cor de amostra vou pegar o gradiente aqui já vou trazer aqui vou trazer aqui em 15 segundos galera o botão direito mouse duração 15 segundos ok vamos ampliar aqui vamos dar dois vídeos clique aqui e vamos vir aqui em cor avançado eu peguei aqui galera vinheta 8 ok ok vamos vir aqui medido o projeto novamente eu tenho aqui a cidade tenho a lua vou trazer já para cá a cidade e e aqui também a lua aqui e vamos colocar a cidade acima e a lua abaixo e a cidade acima dois clica aqui na lua o movimento desaparecer slide 2 ok ele fica aquele movimento ali galera transições vamos colocar aqui um desvanecer aqui no gradiente aqui e também lá no final e agora galera nós vamos fazer agora os carros o helicóptero e depois a palavra metrópole vamos vir aqui vamos vir aqui em título o default mesmo dois cliques avançado e vamos colocar aqui o helicóptero fonte planes s modern vamos dar o enter e aqui galera nós vamos só colocar letra t minúsculo e vamos colocar aqui e vamos colocar aqui e vamos colocar preto é só o preenchimento e vamos já colocar animação e a rolar para a esquerda ok vamos dar ok aqui vamos jogar aqui um pouquinho lá acima botão direito mouse do a duração vamos colocar aqui em 7 segundos ok e vamos trazer ele aqui mais ou menos aqui galera 17 frames tá aqui e vamos trazer também aqui mais um texto e vamos dar dois cliques avançado e vamos trazer agora para baixo aqui e vamos colocar aqui a fonte need for speed enter e aqui o primeiro e minúsculo 48 preenchimento preto e vamos deixar ele aqui e vamos adicionar mais uma um texto j minúsculo ele é um jipe né galera e vamos colocar ele aqui também e mais um texto e vamos colocar y minúsculo e vamos colocar ele e aqui ok e mais um texto e agora y maiúsculo e aí e aí a pouco maior e vamos ajeitando um pouquinho aqui e aí e aí e aí e aí Ok, vamos ajeitando aqui com a seta no teclado. E mais um texto, C maiúsculo. Vamos diminuir um pouco. E vamos deixar ele por aqui. Porque ele vai sair aqui por último. Agora vamos pegar todos eles. O meio seria aqui, né? Mas um pouco mais do que a metade aqui. Ok. Agora que nós vamos fazer o seguinte. Animação. Os três estão virados para a direita. Vamos pegar aqui, rolar para a direita. Rolar para a direita. E o próximo, que são esse e esse, rolar para a esquerda. Ok. Vamos dar dois cliques aqui para abrir um pouco mais. Para a gente ver melhor. O primeiro, que é o da ponta lá, ele fica fixo aqui. Então, o J já sai. E o Y também, que é esse último, também. Mais adiante. Não precisa afindar aqui. Então, eles ficam assim. Ok. Um atrás do outro, né? E aqui também. E aí, galera. Agora, feito isso, vamos dar OK. Vamos colocar aqui os carros em seis segundos. Botão direito do mouse. Duração, seis segundos. Ok. Vamos ampliar aqui. E vamos vir agora, galera. Com, aqui no final, também. Vamos copiar esse daqui dos carros. Botão direito do mouse. Copiar. E vamos... Vamos cadear aqui. Para ele não ir lá para baixo. Vamos cadear também aqui. Botão direito do mouse. Colar. Aí. Aqui com dois segundos. Duração. Botão direito do mouse. Duração. Dois segundos. Ok. Vamos deixar por aqui um pouquinho. Aqui na altura de doze segundos. Certo. Dois cliques. Avançado. E vamos ficar só com... Tirei esse. Esse também. Vamos ficar só com esses dois aqui. E vamos pegar aqui, galera. Uma fonte chamada Harley Davidson. Vamos dar o Enter. E vamos colocar aqui, letra K, galera. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Harley Davidson. Letra... Letra N. Vamos colocar aqui um 80 e também aqui um 80. Vamos dar uma ajeitada com a seta no teclado. E vamos dar OK. Então, elas passam rápido ali. Ok. E vamos... Agora, galera. Vamos subir aqui um pouco. Vamos subir aqui. E vamos vir com mais um título aqui. Aqui em seis segundos. Começa aqui em seis. Ok. Duração. Sete segundos. Ok. Avançado. Fonte. Agência. FB. Enter. Negreta. Aqui. Vamos colocar sem. E vamos trazer ela para cá, galera. Aqui, abaixo. Aqui, isso. Preenchimento. Vamos pegar o preto. Borda de texto. E vamos pegar aqui o Peek Screen. E vamos captar aqui esta cor aqui. Ok. Ela é um bege. É a cor da lua. Ok. Aqui, tamanho. Cinco. Animação. Virar para cima. Dois. Dois cliques. Ok. Vamos dar OK. Vamos fazer uns testes aqui, primeiro. OK, galera. Vamos fazer o seguinte aqui. Quando ele está saindo, ele está levantando e as motos estão passando. OK. E vamos ver aqui. Vamos abrir bem aqui para configurar. OK. Aí. Vamos abrir aqui e abrir aqui também. E vamos colocar aqui transições, um desvanecer aqui e um desvanecer aqui também. Agora, galera, nós vamos vir com os efeitos sonoros. Mídia. O primeiro aqui será este aqui. O segundo aqui do helicóptero. Vamos cortar ele aqui. E vamos trazer aqui, galera, onde está o helicóptero, né? Aqui, né? Ele está aqui, né? Então, vamos trazer ele mais ou menos aqui. Isso. Vamos trazer um pouco mais para cá. Isso. E trazer, fazer um fade out aqui. Isso. Vamos trazer também as motos. Se não me engano, é aqui. Isso aqui, ó. Aqui nas motos. E por último, galera, nós vamos trazer o barulho da cidade. Aqui. Vamos trazer aqui. E vamos fazer um corte. Aqui no efeito sonoro da pequena cidade. Vamos deletar aqui. E vamos também fazer um fade out aqui também. Ok. Galera, vamos baixar aqui um pouco os áudios do helicóptero. Da moto um pouco. O da cidade também. Vamos ver agora novamente. Ficou bacana, né? A nossa animação aí no filme Moura 9. Esse tutorial chamado Metrópole. Então, aqui quem falou, Luiz, aí para Betão Designer. Até uma próxima videoaula. E se Deus quiser, aí no nosso canal. Falou! Tchau, tchau.